E o trânsito é que nem nos filmes, aparece nos filmes, irmão? Irmão, não, irmão. Irmão, você fala em trânsito aí, irmão. O trânsito de São Paulo aqui, irmão, quando eu cheguei aqui foi a melhor cura do mundo. O trânsito de São Paulo é uma delícia. Irmão, você não pensa a parada caótica que fica na sua cabeça, irmão, quando você tá na rua, velho. Vocês estão dando risada, irmão, mas você não tem noção não, velho. A seta dos caras é buzina, pô. Buzina, é louvor pros caras, tá ligado? Passando, eu pegava o Uber pra ir pra academia, era um transtorno mental, eu botava no fone de ouvido. Por quê, irmão? Além da buzina ali, todo mundo buzinando na sua cabeça. E é toda hora. Os caras ficavam numa sensação de que ia bater, velho, toda hora, o tempo todo. E você tomava susto, tá ligado? Eu ia aqui segurando aqui, velho, 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 vai dar merda isso aqui, velho. E só que eles não tomam susto, não, pô. Eu fiquei olhando pra cara dos caras, assim, eu falei, pô, pra cara desse bicho, ó, velho. Aí eu fico olhando pra cara dele, ele dirigindo. Aí vinha um que parecia que ia bater nele e ele, de boa, não fazia reação nenhuma. Parecia que tá todo mundo conectado. No Wi-Fi, tá ligado? Conectado assim, ninguém encostando no outro. Passando, pá. E eu ficava achando interessante isso aí, velho. Eu ficava olhando assim, eu falei, mas ninguém bate ninguém aqui, velho. Todo mundo chega perto. E tá comendo, irmão. Colada. Tá aí colada, que eu sei que eu tô aqui dentro. Você fala com a pessoa aqui do outro carro aqui, tá ligado? E aí, muito tec-tec, tá ligado? As motinhas. As motinhas. Pã, passando. Só buzinando. Buzinando, velho, que nem doido. Os cruzamentos, assim, né? Os cruzamentos, pessoas também passarela pra... Não, irmão, atravessa mesmo normal na avenida, assim, de boa. E se você que entrou na tua pele, mas tá nem aí. Nem vira pra reclamar, tá? E o cara nem reclama, pô. De boa. Tá tudo em paz, velho. Isso que tá tudo maravilhoso. Os caras melam o chão, vai, vai. Isso tudo tá de boa. Tá em casa. E... Poxa, irmão. Aí, mas o único momento mesmo caótico era quando ia pro trânsito, velho. Que a buzina... Põe no YouTube aí, trânsito índia, pra galera entender que... Pra galera entender, velho. Só o que tu me der. Não, vocês não têm noção, não, velho. É surreal, velho. Você acha que vai bater, mas não bate. A sensação o tempo todo de que você vai se lascar, velho. E desde que você pega um Uber, velho, que não tem cinto não, tá? Não tem cinto? Não tem cinto. Você tem que ir, eu falei, é agora. É agora que ele vai dar merda. Quando não tem cinto, sempre que ele vai dar merda. Olha pra aí, irmão. É tipo isso aí, irmão. Olha lá, ninguém bate, ó. Todo mundo de boa, ninguém bate. Você vê que tem todo mundo conectado aí, ó. Parecendo formiga, pô. Formiga mesmo, formigueiro. Que as formigas passam no outro, assim, não bate nenhuma na outra. Não dá não, irmão. É tipo formigueiro, né? É. E assim, você sente também a necessidade cultural muito grande lá, irmão. Sabe? Você sente esse contraste. Assim, não tem nada que me agrade, assim, o que eu gosto, sabe? Tipo, mas valeu a experiência, tá ligado? Passar, velho. Eu acho que todo mundo tem que passar por uma experiência dessa, sabe? Pra poder entender, realmente, que a gente não vive em uma bolha, né, irmão? Tem muita coisa fora. O sequestrador internacional perguntou... Boa noite, galera. Qual a situação mais louca que você passou na Índia, Porto? Teve alguma que você... Teve, irmão. Rapaz, velho. Eu tava indo pra academia e aí... E aí, tipo, eu tinha reparado no meu pacote que tava acabando, tá ligado? E aí, eu falei, rapaz, pô, quando eu chegar na academia, eu vou falar com o André pra poder botar aí no meu celular o crédito que já tá acabando. Aí, beleza. Eu tava lá, né, no Uber. E aí, eu tava indo pra academia e aí, beleza. Daqui a pouco, irmão, eu me reparei que no meu celular não tava chegando mensagem, tá ligado? Falei, pô, será que é o sinal daqui e tal? E aí, nada, mas eu falei, rapaz, meu crédito acabou, velho. Falei, não, mas tá de boa. Eu vou chegar na academia, vou pegar o Wi-Fi. E era a primeira vez que eu tava indo pra academia. Então, eu não tinha o Wi-Fi, né? Não, era a primeira vez que eu tava indo pra academia. Eu não conhecia a academia ainda, tá ligado? Que foi essa que eu continuei indo. E aí, eu fui. Aí, eu, beleza. Quando eu cheguei, que eu tava chegando perto da academia, irmão. Eu vi pelo celular do cara, né? Que tava chegando. Aí, o cara entra em um beco, irmão. Parece uma desova. Eu olhei assim, eu falei, que miséria essa aqui, rapaz. Aí, tudo escuro, irmão. Eu falei, velho, eu sem coisa. E fiquei olhando assim, eu falei, cadê a academia, velho? Fiquei procurando assim, que nem um maluco. Aí, o cara foi e parou o carro. Porque a gente tinha chegado num local, né? Aí, eu olhei pro lado, olhei pro outro. Irmão, cadê a academia, velho? Aí, eu comecei a desenrolar com o cara, né? Não, é academia aqui e tal, não sei o que. E o cara, não sei o que. Eu falei, você não fala inglês, não? Aí, ele, não, não fala inglês, não. Aí, ele baixou o vidro, né? Eu falei, não, aqui, cadê a academia, pô? Eu tô chegando à academia, não. Aí, eu comecei a ficar... Comecei a bater um pouco de desespero, irmão. Falei, velho. Já imaginou a cena de filme, né? Já, irmão. Da Tena, da Tena. Isso, eu falei, velho. A planeta brasileira. Aí, eu comecei... Aí, irmão, eu sou bem seguro. E, às vezes, eu... Eu não me... Eu sou bem... Para eu ficar na merda, assim, desesperado, irmão. Tem que ser uma coisa bem bizarra, tá ligado? Porque eu consigo me controlar. Eu tenho um autocontrole muito grande, tá ligado? Só que, irmão, eu comecei a... Eu falei, velho. Aí, o cara abaixou o vidro. Aí, começou a perguntar a galera da... Tava na rua, né? Na academia e tal, não sei o quê. Aí, os caras, não, não sei, não, não sei. Não é aqui, não. Tá? Aí, ele começou a andar com carro, irmão. Começou a sair da rua. Aí, já começou... Aí, ele começou a sair da rua, a gente procurando, né? Aí, ele falou... Aí, o cara do Uber tava falando assim, pô, velho, você vai ter que sair, tá ligado? Tipo... Aí, eu falei, não, eu não sei, não. Eu não vou sair, não, velho. E um querendo falar com o outro, sem entender, eu fazendo gesto. E aí, eu falei, rapaz, velho, deu merda, velho. Eu falei, meu Deus, agora fodeu, velho. Eu falei, agora deu ruim, velho. Que eu vou estar... Tô sem crédito aqui. O cara vai... Eu vou ter que soltar do carro, porque senão eu vou pra onde? Como é que eu vou mostrar pro cara onde é que vou voltar o lugar aqui, velho? Meu Deus. Aí, eu comecei a pensar na possibilidade de saída, mas não tava encontrando, irmão. Eu falei, comecei a pensar. Aí, eu abri, eu olhei pro lado, assim, aí tinha um cara, assim, passando. Aí, eu abaixei o ouvido, eu falei pro cara, se ele falava inglês. Aí, o cara, não, eu sei falar, não sei o que. Aí, ele encostou. E aí, eu senti, treinando o conforto no meu coração, assim. O cara era de boa. Eu senti, assim, um pouco da energia do cara. Eu falei, pô, você daqui. Falei, eu solto aqui. Aí, eu soltei do carro. Aí, eu comecei a falar com o cara. Sabe melhor essa academia e tal? É, mocha paria academia. Aí, não, é aqui, academia e tal. Aí, eu falei, pô, você pode me levar lá? Ele, pô, eu só peguei. Você pode rotear sua internet pra mim? Ele falou, pô, você tá? Aí, roteou. Eu falei, pô, eu liguei pra... Quando eu liguei pra ela, ele falou, pô, acabei de vir aqui. Tava passando mal. Tava sem crédito, sem crédito aqui. Pô, acabei de botar aí no seu celular. Falei, rapaz, você não sabe o que aconteceu, não. Eu tô aqui no meio da rua, aqui, andando aqui, com um cara que nem sei quem é, rapaz. O cara me deu aqui a internet aqui, pra poder ir pra academia. A gente foi procurar. Quando chegou, irmão, o lugar, era onde o cara tinha parado. Aham, só que... Dentro de uma casa, sei lá o que era aquilo, mano. Dentro de um negócio, uma casa, fora. É quando você subiu as escadas, entrava, era academia, irmão. Tipo, não era... Não tinha fachada. Não tinha fachada. Não tinha fachada. Era dentro de uma casa. Tava tudo escuro, a rua. E academia do caramba, mano. Uma academia massa, lembra? Eu continuei treinando lá, mas não tinha nada, velho. Aí eu falei, que loucura é essa, velho? Aí o meu coração foi acelerado pra caramba. Eu falei, meu Deus, passando mal. Aí eu falei lá com... A dona tava lá, né? Falei com ela. Ela, pô, que massa, sei que... Ele falou comigo. Eu falei, pô, velho, eu fiquei perdido aqui. Ela, não, porque não tem fachada. Só um vuitinho flutuando no rio lá. Imagina, irmão. Eu ficava maluco. Aí eu comecei, eu falei, velho, que sufoco, velho. Falei, graças a Deus. Aí Deus mandou esse... O cara descebado pro cara. Falei, pô, muito obrigado. Pô, o cara foi firmeiro, hein? O cara foi firmeiro, irmão. Eu vou te seguir vocês, sabe aí, irmão? Na moral, você foi uma benção na minha vida, irmão. Na moral, foi essa, irmão. Essa foi a resenha, velho. Eu passei mal, velho. Perrengue, perrengue de viagem. Não, foi. E tinha outros atletas nessa academia também? Tinha treinando ou não? Não, não tinha, não. Mas você escolheu ela como? Proximidade do atleta? É, o cara... O produtor do evento, né? Ele tava em contato com ele. Ele me indicou umas academias. Entendi, entendi. E essa foi a melhor que eu me encaixei, sabe? E era bem de boa. Não tinha muita gente. A hora que eu tava indo também, Livre. Tanto é que eu fiz pose dentro da academia mesmo, com o espelho e tal. Botava o som lá de boa. Foi bem bacana, foi bem massa. Eu fui pra uma primeira que Huff Diesel foi também, mas não curti muito, não. Era bem pequena e tal. Tando muito bem. Tão muita gente. Tenta.